Olá pessoas, eu sou o Raul, eu sou o Gabriela, e você quer andar ou não, tá bom, esse é mais um vídeo de react Falando as tetas, vai, tá, o leite tá tudo lá, tá, lembra aquele filme que a gente viu que o cara luta com uma vaca, aí no final, ah é? Caraca, igual você, quando a gente vê no computador, a Gabriela chega e, psst, na minha cara, vou jogar uma leitada na tua cara também, e, vamos lá Então, galera, que foi essa, caralhada, todo mundo fica falando, o que que a Gabi fica bocejando no início do vídeo, no final, no meio, gente Tá foda A gente não dorme, ter filho é isso, não dormir, então, meu filho, a gente fica o dia inteiro, a gente boceja até um pouco, né, no fim do vídeo tem que ver durante o dia Tá foda Tipo assim, cara Muitas pessoas pediram pra gente assistir a esse vídeo Semana passada, a gente assistiu, a galera não curtiu muito o que a gente pegou de um canal lá, que no Edição Hora é legal, então, eu curti, eu gostei E a galera pediu pra gente trazer esse vídeo aqui, ele contando sobre a história do Faro, né Qual esse vídeo, minha xoxatinha de mel? Xandão participou do programa Rodrigo Faro, melhores momentos, Xandão Xandão é aquele cara que você tenta ser hétero, mas aí tem Xandão, tá ligado? Muito bom, mas foda E galera, é o seguinte, cara, vamos tentar chegar a pote santos cá até o final do ano, cara, eu lancei um desafio aí Vou pintar minha barbixa, vou deixar a barbixa crescer até chegar lá, né, até dezembro, vou deixar ela crescer, não vou cortar E eu vou pintar de rosa, beleza? Então, dá essa moral, virei YouTube Team, YouTube Team é foda-se, vamos lá Do canal Clips, é Xandão Clips, beleza? Link na descrição do vídeo, 1, 2, 3 e tchau Vamos chegar nessa porra, quero comprar leite pra minha filha, caralho Conta a história do Rodrigo Faro Rodrigo Faro foi o seguinte, rapaziada, pitbull lava jato, como sempre, né, só dá ideia errada pro Xandão Ele chegou pro Xandão e falou assim Xandão, vamos dar um rolê em São Carlos, vamos lá dar um rolê no shopping, ver as novinhas e tal, né Falei, demorou, vamos lá exalar um pouco de energia Vamos pro shopping, tá ligado? Xandão saiu do castelo dele pra ir lá Chegamos na praça de alimentação, tá ligado? Vamos comer um Donaldão Era dia do lixo do Xandão Sentamos lá, né, o Xandão fez a postura do campeão, tá ligado? O macho óper que senta assim com o braço cruzado, fica só analisando a vergonha alheia acontecendo Enfim, aí a gente sentou lá na praça de alimentação, pedimos o Donaldão, né, o Xandão com a pose dos deuses Sentamos lá, né, só tinha fracassado no ambiente, né, como já era previsto Aí chegaram duas menininhas na praça de alimentação e olharam pro Xandão, né, já fitaram já, né Claro que ia fitar o Xandão, né, um homem com as costas tudo empedrada e músculo todo o dedo E elas olharam, né, ficaram assim, encanados, né, e o pitbull lava jato do lado Chegaram com um cartãozinho de agência de modelo Falaram, nossa, vocês dois são muito bonitos, né, dá uma parecida lá na nossa agência, quando vocês puderem Que a gente vai ter umas propostas boas pra vocês lá, né Eu olhei pra cara do pitbullzão assim, né, eu olhei pra cara dela Eu falei, aqui é Xandão, lobo solitário, não quero saber disso aí não Falei assim, né, aí ela ficou tipo assim, né Agora o pitbull não, o pitbull já ficou todo animadinho Vamos, Xandão, vamos, Xandão, ó Ano que vem a gente vai pra malhação, Xandão, ó Ele já tava pensando que a gente ia virar ator da Globo, tá ligado? Ele tava com Snipe já, né Falei, isso aí é fraude, pitbullz, isso é fraude, não vai dar certo isso daí Ele, vamos, Xandão, vamos, Xandão Aí o que aconteceu, o Xandão Por ter 190 de QI, né Eu fui na conversa dele E fui tonto, né, não adiantou de nada Falei, tá bom então, né Deu uma semana, fomos lá na agência, tá ligado? Chegamos lá, né, começamos a trocar a ideia com a mulher Ela falou, nossa, vocês dois Têm um corpo legal, né A gente pode tirar foto de vocês Abusar do abdômen de vocês Tirar foto de sunguinha, de shortinho, né E eu só olhando pra cara do pitbull Lava Jato O Xandão já tava com desgosto E o pitbull Lava Jato todo contente lá Todo contentão lá, né É isso aí, Xandão, é isso aí, né O que que aconteceu? A mulher começou a falar um monte de abobrinha E o pitbull Lava Jato levou a sério Aí a mulher começou a falar esse papo, tá ligado? Nossa, vocês têm um corpo legal Olha, Xandão, que bração, né Ela perguntou qual a minha irmã Eu falei, meu nome é Xandão Ela já tava toda íntima com o Xandão, né Olha, Xandão, você tem um bração A gente pode abusar, né, de vários ângulos Fazer foto na praia Nossa, vai ser show de bola, né As mil maravilhas, né O pitbull Lava Jato todo contente lá Todo contente, né Achando que ele já ia virar o próximo ator global Raiz, sei lá o que ele pensou, né Aí eu falei assim pra mulher Não, aí ela chegou a falar da parte realmente importante Quanto que a gente ia ter que pagar pra fazer o book, né Lógico que a gente ia ter que pagar, né Claro Ela achou dois homens maravilhosos Mas a gente ia ter que pagar Então, né, já vira aí a fraude, né Aí eu peguei e falei assim pra ela Tá bom, dá um tempinho aí Que eu vou dar um rolê com o pitbullzão E a gente vai conversar pra ver se isso daí é bom mesmo, né Aí ela falou Beleza, pode ir Aí a gente saiu pra comer uns bagulhos ali do lado Eu falei Pitbull, a parada é a seguinte Isso daí é fraude Tá ligado? Vai dar ruim Não vamos nisso não Isso aí tão querendo enrolar a gente Só tão querendo sugar nosso dinheiro O pitbull Não, Xandão, você tá ficando louco Olha a oportunidade que a gente tem Ano que vem a gente tá na malhação Tá ligado? Tamo na suíte, no Rio de Janeiro Ó, as novinhas, ó Ó, ele fazia assim pro Xandão, ó Ele já tava com tudo planejado já Vivendo com, né Só faltou dar um pirulito na boca dele só Todo animado assim, né Aí mais uma vez o Xandão Por ser detentor do QI de 190 pontos Eu caí na conversa do pitbull lava jato, né Mais uma vez, né O pitbull passou a perna no Xandão Falei, tá bom então, vamos lá, né Aí chegamos lá na agência A mulher falou assim, ó Vou fazer o seguinte Os meus modelos, ela falou Os meus modelos tão pra chegar aí E a gente vai participar do programa do Rodrigo Faro hoje A gente vai lá, né Participar do programa Vamos com a gente também Você e o Lucas, né Que o nome do pitbull lava jato é Lucas Xandão, você e o Lucas Vamos lá com a gente Pra vocês verem como que é um dia Na vida de um modelo, né Pra vocês sentirem a energia Aquela coisa, né E eu só olhando pra cara do pitbull, tá ligado? Só esperando a merda chegar, né Só esperando Mas Xandão, já que já tava no barco A gente vai fazer o quê? Já tá na merda? Vai! Tá no inferno, abraço capeta, tá ligado? Quando chegou os modelos na agência Irmão, a primeira modelo que Xandão viu Modelo A mulher não tinha um dente Daqui do lado, ó Aqui Não tinha um dente Falei, mas que é isso? Modelo do quê? Modelo da vergonha? Já falei assim, tá ligado? Aí que o pitbull se ligou O pitbull olhou pra cara do Xandão e falou assim Puta merda, Xandão Fudeu, é fraude mesmo Só gente feia Só os perdedores O cara com o maior bracinho que tinha lá Ele tinha assim, uns 30 de braço Falei, mas cadê o modelo? O que é isso aqui? Isso aqui não é magia Não pode ser verdade isso daqui Só fracasso, rapaziada E o pitbull achando que ia chegar Várias modelos bonitas, né Nossa, ia ser show de bola, né Falei, puta que ô pariu Olha a merda Bom Aí chegaram os fracassados lá, tá ligado? O que aconteceu? A gente entrou na van E partiu o Ribeirão Preto No estúdio da Record Era da Record o bagulho O programa do Rodrigo Faro na época era na Record Aquela merda lá Na hora que a gente entrou na van e fomos pro bagulho O motorista da van quase já bateu a van Desceu uma avenida lá a 200 por hora Rapaz, fartou isso Pra ele perder os retrovisores do lado Passava, acabando com tudo Pitbull lava jato Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre Beleza, sobrevivemos Aí da Cavana, né Chegamos lá no estúdio Chegamos no estúdio lá, né Recorre, tudo bonito, tudo muito lindo Aquela fralde toda da televisão, tá ligado? Muito obrigado pelo sub aí, ô Rapalzinho Tamo junto Tudo nosso Ah, vocês estão lisados Vocês estão lisados Vocês estão lisados, né? Vocês acham que é brincadeira Chegamos lá no estúdio, entramos lá, né Aí conseguimos ver como funcionava o programa O programa do Rodrigo Faro na época Se eu não me engano, ele chamava Tarde com o Faro O nome do programa deveria ser A Tarde com o Lixo É um lixo aquilo lá, né Mas enfim O programa funcionava assim A gente tinha que se vestir lá com uma fantasia Olha o programa, ou seja A gente tinha que passar vergonha Esse era o objetivo do programa Botar os tontos lá passando vergonha Enquanto que o Faro fica lá falando besteira Esse é o programa, né Mas daí o que acontece? Tem que botar uma fantasia Fica lá no palco gritando Que nem um tonto, né E aí ele vai fazendo perguntas Ele escolhe a pessoa que tá mais animada, tá ligado? Que tá gritando mais Ou seja, a pessoa que tá passando mais vergonha E aí ele vai lá e resolve fazer pergunta pra pessoa E se você acerta as perguntas, você ganha dinheiro Tá ligado? Esse aí era o programa Chegou na hora de escolher a fantasia O Xandão olhou pro lado e viu a fantasia do Superman Eu falei, bom A fantasia aqui que mais fica de acordo Que combina pro Xandão É essa aqui, né O Super Xandão, tá ligado? Fui pegar a fantasia Não servia no Xandão Aí a mulher da agência de modelo Né, que tava lá Falou assim Xandão, não fica triste não Essa fantasia não serve pra você Mas tem uma aqui que é muito boa também Foi a fantasia do Duende Verde pra mim Falou, ó Xandão, Duende Verde Aí eu pensei Mas caramba Será que é o Duende Verde do Homem-Aranha? Tá ligado aquele Duende Verde raiz? Do filme do Homem-Aranha? O primeiro? Falei, se for essa ainda, beleza Dá pra tirar uma onda Era o Duende Verde e da Alice Lá no País das Maravilhas Algum negocinho desse aí Caralho Ridículo Xandão botou Eu tinha a foto, salvo aqui Eu não tenho mais essa foto Senão eu ia mostrar pra vocês A foto do Xandão Do Duende Verde Ridículo Acabou a moral do Xandão Acabou o Super Xandão ali Fudeu Aí eu meti a fantasia do Duende Verde Um chapéu escroto, né Parecendo uma Fantasia de obeso Quer aquela fantasia pra obeso? Tá ligado? O Xandão vestiu Ficou parecendo uma lona de circo Ai, caralho Aí eu ficava lá, né Gritando Xingando todo mundo De fracassado O Pitbull Lava Jato Pegou uma fantasia Nem era uma fantasia Que o Pitbull Lava Jato pegou Ele fez uma mescla Ele pegou os peitão Que ele achou lá Botou Aqui embaixo Na parte da calça Ele botou um barril Não sei de onde tirou aquilo Aí ficou uma mistura De Pornstar com um nhonho Uma coisa assim, tá ligado? E fomos lá pro programa do Rodrigo Flávio Entendeu? E foi essa merda toda aí Aí chegamos no programa Acabamos com tudo As novinhas gritavam O Super Xandão mandava double by O Pitbull dava risada Foi ridículo Ridículo Com essa pegada aí Entendeu? Então rapaziada O que aconteceu? O Xandão em Pitbull lá Gritando Acabando com tudo no programa Passando vergonha Tá ligado? O programa foi isso daí E ainda por cima Eles deram um lanche Ridículo pra gente Deram um pão Um pão Não é nem lá Pra chamar de pão aquilo lá Era uma bisnaguinha Tá ligado? Com uma fatia de presunto dentro Eu olhei pra cá O Xandão não vai comer Isso aqui Você tá brincadeira Olha o meu bíceps Você acha que Xandão vai comer isso aqui? Aí a mulher da agência Ele mandou e falou assim Xandão Mas se você não quer bisnaguinha Tem o docinho Aqui ó Aquelas barrinhas de cereal porca Falei o que? Tá ligado? Aquelas barrinhas de cereal Come porra nenhuma Entendeu? E de quebra Eles davam um suco de limão Que o Xandão tomou um gole daquilo Me deu caganeira no bagulho Tem que um doido estômago Tão péssimo que era Do vazamento da suor do Rodrigo Fara Aí ó Acharam que era mentira Pensaram Não, o Xandão não tava De Duende Verde Não ó Não tava né Ele é louco Ele inventa essas histórias Assim Não sei do nada Essas coisas né Xandão aqui é Xandão Irmão Vai lá Parece que faz tanto tempo Já que aconteceu isso daqui Parece que foi louco essa merda Os modelos aqui do lado Os modelos Da agência né É coisa de louco Ainda bem que chegou o Pitbull Lava Jato E o Super Xandão lá Com a nossa beleza extrema Pra melhorar o mundo Porque você não fodeu A agência tá fudida lá Não tem ninguém pra representar De verdade Tá ligado? Ainda bem Nada acontece por acaso Caramba Vocês acharam os vídeos Olha aqui Ah não o Super Xandão Os fracassados Não prestam nem pra levantar A mão pro alto Olha lá no fundo O Super Xandão Já tava levantando a mão Pro alto lá Olha o Duende Atrás da plaquinha Vocês tão vendo Olha lá Ai como eu sou tonto Fica com a gente Porque eu já saio perguntando Quem topa um acordo Deu um bom pau Fiquei com o Lava Jato aqui Desse lado aqui Olha lá É ele aqui Olha lá Olha o Gado Olha o Xandão Com medo do Gado Quem quer Gostei de você Você é o Banana de Pijama Como é que você chama? B1 Ah que legal Ah o B1 Ó Ó Parabéns Isabelle Recebo o carinho da minha plateia Levou a Lava Louça Agora ó Ninguém quis o meu rolinho né Sai daí ó Que que é esse rolinho aí Tá louco? Olha os papos do Rodrigo Faro Completamente otário Quem quis o meu rolinho né Quer ver o que tinha no meu rolinho ó Olha lá Olha o que tinha no meu rolinho Olha 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 aqui gente Olha o que tinha no meu rolinho ó Mil reais Mas tinha que ninguém quis meu rolinho Lógico que não Agora o meu rolinho volta pro meu bolso E eu pergunto Quem topa um acordo? Olha o Xandão Ah Ai meu Deus Que vergonha alheia Você Vem cá Homem das cavernas Fudeu Fudeu Olha o Xandão Igor 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 Vem vindo ao topo do acordo Prazer te receber Vou te dar 50 reais Para cada personagem do desenho Puta merda Esse aí foi de cosplay mesmo Olha lá Tá aqui 50 para cada personagem Boa sorte Valendo Fred 50 Barney Mais 50 O Super Xandão só olhando assim e pensando né Puta merda cara Que vergonha que eu tô passando O que que eu tô fazendo aqui Xandão? Por que que eu fui entrar nesse rolê com o Pitbull Lavajá Tava assim na minha cabeça ali na hora Tava dando merda já né Já vi que tinha feito merda né Vilma Mais 50 Bet Bet mais 50 Pedrita Pedrita mais 50 Bambam Mais 50 Dino Mais 50 Senhor Rockefeller Mais 50 5 Alegria do gordinho 5 3 2 1 Parabéns Igor Você levou 400 reais Ah o Super Xandão Olha ó Sorrindo lá atrás Olha ó Delícia de dia Só coisa boa Só coisa boa esse dia só Ah Sorrindo Ah beleza né Panta merda viu Agora eu quero escolher um homem e uma mulher Cadê ele? Ai que merda Que merda O importante é ter história pra contar Cara Ele é muito maluco cara Ele é muito louco véi Puta que merda Tô fazendo os braços do Xandão aqui Caralho Caralho No final tem Xandão Porra Mano tipo assim Os programas de televisão realmente são muito ridículos cara São umas paradas que Tinha um cara se não me engano Seria Liliana não sei Que levava youtubers assim e tal Porra todo youtuber que foi lá Fala que é uma experiência muito ruim cara Que os cara Tipo se menosprezam mesmo Tá ligado Hoje em dia nem tanto né Todos esses galhos de televisão quis tornar youtuber né Você viu um monte aí O Xandão é foda Caralho cara Maluco Essas histórias Esse cara Puta Double peeps Me falou? Double peeps Caralho Falou que ele criou um canal cara Eu vou até procurar o canal Acabei esquecendo Mas link na descrição do vídeo aí Beleza? É isso aí galera Para você achar desse vídeo Assim como nós gostamos Se gostou desse like Se gostou muito Compartilhe com todos os amigos Se gostou do nosso vídeo 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 Não se esqueça de se inscrever no canal Isso aí galera Um abraço Um beijinho